Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e até que enfim consegui colocar a mão nesse jogo, mas também só ele estando de graça mesmo para colocar a mão no jogo. Para quem não sabe, o jogo está de graça por enquanto pelo site da Ubisoft, mas eu acho que vai estar também na Epic Games, se eu não me engano. Eu acho que vai estar também de graça até dia 14, então eu estou gravando hoje dia 12, o dia que saiu o Open Beta. E até dia 14 ele vai estar disponível para jogar de graça o Open Beta. Não sei, dependendo da relevância do jogo no canal, talvez eu compre. É um jogo que provavelmente vai rolar aí uma situação mercenária aí, provavelmente eles vão lançar DLCs atrás de DLC. O negócio vai ser louco, mas vamos ver, eu não vi nada do jogo ainda, estou gravando às cegas, não vi nada do jogo, só vi screenshot mesmo. Mal vi o trailer do jogo direito, e eu quero fazer esse gameplay aqui descobrindo as coisas com quem está assistindo e também não viu nada. E quem já viu, seja bem-vindo, tá? E vamos dar aquela explorada aqui no jogo, né? Vamos começar aqui, New Game? Vamos ver o que tem de bom aqui para nós. Não, campanha, né? Tem campanha. Eu quero mais... É, não tem português, tá? Por enquanto. Eu quero... Eu quero uma ajuda aí, eu quero que o jogo me ajude, tá? Eu não sei nada do jogo, absolutamente nada. Então eu quero que... Eu quero ajuda aí, eu quero um tutorialzinho. Caramba, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui que tem cara de general, vão me chamar de fascista. Deixa eu ver. Esse maluco aqui tem uma cara de coitado, hein, mano? Esse maluco parece o Morgan Freeman, né? Cara, eu acho que é o Morgan Freeman, não é, mano? Até as sardas aqui, ó, as pintas, que sei lá o que é, a verruga, sei lá o que ele tem, parece o Morgan Freeman, mano. Vou ir com ele. Vou ir com ele. O que é isso aqui? Escolho o logo. Deixa eu ver um logo aqui da hora aqui. Árvore, tocha, balão, espingarda. O que é isso? Um trem? Trenzão é louco, hein, mano? Revolução Industrial, o trenzão é praticamente... É, esse aqui é mais comunista, né? Esse aqui, né? Quase comunista. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse trenzão? Vambora. Escolha a sua cor. Ah! Em homenagem às meninas do canal, eu vou escolher rosa. Pronto. Show de bola. Drove, drove heart. Não, né, mano? Lógico que não. Estrate... 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 Estrategista... Industrial. Ih, não dá. Ink, né? Incorporated. Pronto. Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Será que tem mais alguma coisa? Bom, acho que agora... Pera aí. É, normal, avançado, expert. Acho que a gente não tá ainda em condições de jogar no expert, né, mano? Nem no avançado. Começar de normal? Quem sabe mais pra frente, né? A gente joga nas outras opções. Eu joguei os outros anos, tá? Joguei alguns outros. Joguei o 1400, se eu não me engano. 1400? Acho que é, né? Esse o nome, né? Joguei aquele também que é no futuro, mas não gostei muito. Tá? Eu tô com boas esperanças nesse jogo aqui. Vamos ver. Normal, 75 mil de dinheiro. É... As ilhas são maiores. Os minerais são abundantes. Fertilidade alta. É... E pode colocar as construções... Pode mover as construções, né? De graça, né? No avançado, você paga pra mover as construções e tem aí os recursos aí medianos, né? E no expert, você não pode mover as construções e não pode... E não tem... É... Não tem volta, né? O dinheiro, né? Não tem... Como é que eu posso chamar? De estorno, né? Não tem estorno das construções. Fertilidade baixa, poucos minerais. É interessante o expert, né? Mas não agora, né? Eu acho que eu vou de normal, tá? Depois, mais pra frente, a gente vê o que dá pra fazer, né? Depois, se eu caso, eu comprar o jogo e tal. Vamos ver o que que nos aguarda aqui, tá? Eu não sei absolutamente nada do jogo. Nada, 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 nada. Vamos ver o tutorial aí e vamos ver o que que o jogo passa pra gente. Ahn... O load deve ser meio... Tá meio pesadinho o load, né? Do jogo, né? Lembrando que o jogo está em Open Beta, tá? Tá escrito aqui em cima aqui, ó. Está em Open Beta. Provavelmente, eu creio eu que não tá completo, tá? Eu não me certifiquei dessa informação, não. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link aí pra fazer o download do Uplay, tá? Se você não fizer o download do Uplay e você não consegue baixar o jogo grátis. Olha que legal, cara, a apresentação. Desde o dia em que você salvou minha vida, eu presumo que te conheço. Mas agora, tradução automática, hein? Milhares de cartas foram escritas para o seu pai. Ficaram sem ser aberto, né? Eu não vou conseguir ler ao mesmo tempo, né? Eu consigo ler pra mim, entendeu? Mas traduzir ao mesmo tempo, pra mim, é complicado. Nós estamos quebrados, amigo, né? Camarada, né? Ou pau. Nós podemos pagar as passagens de volta. Não deu pra ler. Dinamite Fishing? Ok. Vamos lá. Você é sério? Não consigo acreditar que você quer pagar pela passagem... Não consigo... Peraí, eu não consigo entender assim, mano. Mas ainda há algum dinamite. É isso mesmo. É pra pegar as dinamite no farol, é isso? Pega a panela de dinamite de Vilelíquid Lighthouse. É isso mesmo. Vai pegar as... A banana de dinamite. Ok. Quest details. Oh, louco, quanto detalhe. Escolha dinamite no seu navio e tente... Ah, tá. Tem que estourar dinamite num spot onde tenha peixes, né? Beleza. Assim que você terminar a sua pescaria... É... Deve mover o seu navio até a costa... Até o porto na costa, né? Para trocar por um bilhete para o Velho Mundo. É isso mesmo? Um bilhete de viagem para o Velho Mundo. Ok, vamos lá, vamos ver. Onde eu saio? É aqui? É aqui. Clica aqui. Clica aqui. Ah, tem interação aqui, direto aqui. Não é só... Gerenciamento, não. Tem que encostar? Ok. Ah, peguei a dinamite. Onde eu movimento o mapa? Ah, legal. Não movimenta no asde, não. Pera aí. Pera aí. Opções. É... Controles. Cadê? Ih, é porque tem coisas que constroem aqui no botão de lá, mano. Será que dá para movimentar a tela no mouse? Dá, dá para movimentar a tela no mouse. Menos mal, segurando o botão direito dá para movimentar a tela. Segurar o... Shift, o Ctrl, o Alt, não faz nada. Botão esquerdo seleciona. Ok, vamos explodir uns peixes aqui. 2.000 Hit Points. Left-click, clica o botão esquerdo na dinamite. Left-click, onde você quer que ela exploda. Ok, vamos esquerdo aqui e... Zilcharr, aí. Dá para poupar mais uma? Não, acabou. Mais uma ainda. Deixa eu pegar os dois uma vez. Ih, mano, errei o segundo. Mas eu acho que já... Isso aqui já dá para pegar, né? Pick-up. Botão direito. Peguei. Já tenho peixe, já tenho... A carta da minha irmã. E vamos para o porto. Será que são os... Acho que são os três, espera aí. Eu tenho que dar um predict aqui de onde o peixe vai passar. É isso mesmo. Aê, mano. Eita, já estou ninja já no bagulho. Dá licença. Dá licença. Deixa eu pegar esses peixes aqui. Essa câmera vai me zoar, viu? Peguei esse aqui também. Mano, cala a boca, velho. Cala a boca. Agora eu levo aqui o peixe para cá. Nossa, que mapa horrível. É, é uma serra, né, mano? O que tem de horrível? É uma serra. Ok. Ah, mano. Cala a boca. Aê, pô. Cutscene. Cutscene resolve tudo. Então, é isso. Estamos deixando o paraíso para trás. Você nunca falou muito sobre a família e o Michael. Você nunca falou muito sobre a família. E esse tipo de coisa, né? Eu fiz um voo para te defender. Eu fiz um voo para te proteger. E eu não quebro minhas promessas. Juramento, né? É juramento. Não é promessa. Promessa e juramento são coisas diferentes. Deixa eu ver aqui. Ah, eu estou voltando para o velho contínuo. Entendi, entendi. Agora eu entendi, pô. Eu estava, tipo, nas Índias, entre aspas, né? E aí eu recebi uma carta da minha irmã falando que o bicho está pegando lá. Agora eu entendi. E aí eu estou voltando, acho que, para a Europa, né? Eu acho que é isso. Velho continente. Beleza, precisa de mim para quê, mano? Quem sou eu nesse jogo, né? Estamos chegando. Chegamos até rápido, né? Espera aí, essa é minha irmã? Acho que tem alguma coisa errada aí no... Eita, nós. Essa está grande, hein? Acho que tem alguma coisa errada aí na parte da geração aleatória aí do jogo, porque, né? Eu escolhi o Morgan Freeman. Acho que não tem condições dela ser minha irmã. A não ser que seja de criação. Ou eu seja adotado, né? Ou ela seja adotada também. Mas geneticamente eu acho meio difícil. Ixi, olha a poluição aqui, mano. Uma bela introdução, hein? Você nunca me disse quanto você era rico. Eu nunca me disse ao seu amigo de bons filhos e filhos. Há muito a dizer, mas não agora. Meu pai morreu. Entendi. Quer dizer, eu já tinha entendido, né? Estava na carta. Eds Vargolde. Parece que a morte pegou o irmão errado. Era pra matar esse aqui e matou. Esse é meu irmão. São os meus irmãos. Entendi. Ele tava me chamando de traidor ou foi a impressão minha? Eles estão quebrados. Entendi. Eu tenho que levantar a minha família de volta. Minha família tá quebrada, mano. Os caras me chamaram de volta pra resolver o problema aí financeiro da família. Eu tenho um personagem que anda? Não lembro disso nos anos anteriores. Nos anos eu me refiro aos jogos. Capítulo 1. Um conto de dois irmãos. O que? O mercado é o centro de tudo, né? Nós precisamos de cada mão que podemos conseguir se tivéssemos expulsar esse debris. Construir o mercado. Hum, interessante. Olha, tem as linhas de simetria, hein? Construir o mercado. Curar o botão direito, não desseleciona. Vou fazer o mercado aqui. Vamos dar uma olhada nesse mercado. Já tem gente lá, mano. Construa... Uma rua. As ruas tem que conectar, né? Os locais. Senão a coisa não acontece. Eu chequei os manifestos. Não todas as nossas facilidades estão capazes de deliver os bons que eles produzem. Por favor corregue a situação. Casas. Você restaura um grão de minha confiança na humanidade, eldest. Ou as casas em volta do mercado. Talvez não for um bom lugar pra pôr a... Ah, não. Vou pôr aqui. Aí, ó. Terei na era da agricultura. Ai, que chique. Quantas casas eu tenho que fazer? Pera aí, que eu acho que eu tenho que deixar em volta do mercado as casas. Ih, caramba. Acho que eu tinha que passar uma rua aqui. Pera aí. Vou deletar isso aqui. Não deleto casas? Botão direito... Realocar. Botão direito... Realocar. Ué. Aí. Deixa eu passar essa rua aqui em volta do mercado. Não sei se é a melhor opção, mas eu acho melhor não arriscar. O mercado também não fica no meio certinho, né? Já tem gente... Ah, tá. Não tá conectado a nenhuma rua, né? Por isso que tá triste ali. Pera aí, deixa eu movimentar essa casa. Pra cá. Essa aqui. Pra cá. E essa aqui pra cá. Ok. Então o povo fica triste se não tiver rua. Eu tenho que fazer mais sete casas. E... Atrair cinquenta fazendeiros. Entendi. Então casa... Casa de fazendeiro, né? Não é qualquer casa. Oito. Nove. Dez. Foi dez. E atrai cinquenta fazendeiros. Como é que eu atrai os fazendeiros? Acho que eles vão vindo automático, né? Conforme vai pôr nas casas, eles vão... Vão chegando. É isso? Detalhes. Ahn... Para atrair fazendeiros, você precisa construir residência. Construir. Os fazendeiros precisam viver perto de um mercado... É, construam perto das suas residências. Beleza. Samuel, o filho de Samuel. Obrigado, cérebro. Eu estou tão desesperado de qualquer palavra que o seu pai tem de print. o bold new era e para os good e filhos né okay tá avisando que aí o pessoal tá vindo 26 rapaz eu sei que eu sei que esses jogos desses anos né são um bem gerenciáveis mesmo tá então acho que vai demorar um pouquinho para absorver todas essas informações que estão aparecendo na tela o que eu daria para o destruir e alocar e molhe eu não posso demolir ok olha game save cara avisou e eu espero enquanto não não vem 50 pessoas tem que ficar olhando para a tela olhando para o mercado sério o cara tá andando com o boi ali é uma coisa para interagir aqui no mercado o do sou eu o morgan firma o acessível as casas 41 e bora gente população da ilha 44 fazendeiros total 44 cabe 150 fazendeiros ok o quente settlement a atividade da cidade o bom suficiente enquanto eles extremamente estranhos profundamente estranho o próximo nível de atratividade falta 12 de experiência a gente tem que descobrir o que que é isso força de trabalho dos trabalhos dos fazendeiros opa nova construção é o pai não queria nos sentar nas mãos enquanto o nosso próximo prédio estava em um estado selecionar selecionar ah não é só clicar em cima a barrinha ali já começou já a rolar já o pessoal trabalhando o que eles vão fazer a madeira o mas eles limparam bem né caramba chamar esse povo aí para demolir umas obras como é que eles conseguiram transformar aquele monte de entulho nessas madeira novinha mas ele tem que ir na ruínia o que é que quer que a gente toca os fazendeiros estão famintos como assim os fazendeiros estão famintos mano os caras são fazendeiro eles eles plantam que eles comem apesar que não deu tempo ainda né vamos construir aqui então o bagulho de pesca vamos gira peraí 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 como gira me ajuda apertei pausa ou não gira eu tô achando que tá do lado errado isso aqui vocês estão com a mesma impressão olha que legal o negócio vai se adequando tá pro lado errado não tá ah virou sozinho aí agora sim ó aqui não ficou legal não acho ou ficou ele abre sozinho ó aqui ele mostra aqui como se é vou pôr aqui ó quantos eu preciso desse já fiz um blueprint mode não vai rolar e aqui o que que eu faço e aqui o que que eu faço o que que eu faço construí pescaria e atrair agora tem que precisar de cem eu preciso construir mais casas então vamos manter aqui a rua o S pra construir ruas sempre é bom aprender a usar os como é que é o nome o os os atalhos sempre é bom usar os atalhos o morgan freeman tá tá devagar hein mano eu não sei que sou eu claro né ok não sei se é uma boa ideia mas vamos aí vamos aí um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez com isso aqui eu consigo atrair mais um mais um povinho né só não eu só não entendi o que aconteceu aqui porque que isso aqui tá brilhando desse jeito preciso entender que que eu acho que ainda não terminei de construir isso aqui né ah lá peraí peraí eu vi ali peraí ah não tá ligado na rua peraí ah quando aperta a tecla C você copia olha lá você faz o negócio de copiar e você pode clicar em cima do que você quer fazer beleza mano o que que falta pra isso aqui funcionar eu não sei mano acho que tá porque não tá valendo aqui tem muitas opções na tela e eu tô completamente perdido tá beleza temos início ao gameplay tá eu vou finalizar esse episódio por aqui vamos ver aqui que a gente consegue aprontar pro próximo né então se você tá curtindo aí não esquece de deixar o like beleza a gente se vê no próximo episódio ou até o jogo sair do beta valeu e e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.